Bom, eu sou loira, então vocês me perdoem se eu já estiver começando o bongado do negócio. Eu estou aprendendo, meu filho não está aqui para me ajudar e ele tem 10 examininhos segredos. Eu sou muito mais fácil com ele, gente, porque eu sou loira, meu nome é Maíra Cardi, para quem me conhece. Sou apresentadora, participei do Big Brother e aí eu espero estar aqui respondendo todas as perguntas para vocês. Os meus fãs estão bem ansiosos pelo Twitter, obrigada pelo carinho, desculpa alguma coisa do atraso, acho que eu estou aí atrasada uns 10 minutinhos, mas é porque eu já disse, eu sou loira, estou tentando lidar aqui com a máquina, lutar está difícil, mas vamos lá, vou conseguir. Então vamos lá, vamos para as perguntas. O Kleber está perguntando se eu estou bem, eu estou ótima, está tudo certo. Exatamente agora eu estou em Cuiabá e são algumas horas de diferença, o que me causou um pouquinho de transtorno também para começar o chat, por isso eu dei essa atrasadinha, estou perdoada, né? E aí a próxima pergunta que eu estou lendo é do Henrique e ele está me perguntando como é que surgiu o convite para o ensaio da Maxine. Então, na verdade, eles vieram me procurar, foi bem interessante o convite, assim, eu achei muito legal porque é uma revista sensual, sem ser aquela coisa do lugar, sabe? É bem... tem um ar, assim, de praia, eu usei bastante biquínis, então, ao mesmo tempo de moleca, que é o jeito que eu sou, eu fiz aquela foto com patins que eu achei que ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado, todos os ensaios eu procuro fazer de verdade, assim, de corpo e alma e me entregar. E eu acho que eu consegui isso, mostrar um pouquinho do meu lado mais feminino, mais moleca. Bom, o Kleber também está me perguntando aqui com o que eu trabalhei após eu sair do BBB. Eu já estou há dois anos no SBT, junto com o David Brasil, e a gente tem um programa de aventuras bem legal, cada dia a gente viaja para um lugar diferente, vamos... um dia ele me joga de uma ponte, outro dia eu pulo de paquedas, e é bem interessante. E, na verdade, antes do BBB mesmo, eu já era apresentadora, já faço isso há dez anos, e trabalhei em outras emissoras antes, e continuo, na verdade, fazendo o que eu sempre fazia, só que agora com uma amplitude maior. Mais pessoas assistindo, que me conhecem, faço também trabalho de modelo, bastante revista, e é bem legal, espero que vocês estejam gostando. O Rafael aqui, Gomes, está me elogiando, obrigada, está falando que a sua mulher é muito bonita, e... e seu namoro. Muito obrigada pelo elogio, eu acho máximo, assim, eu gosto bastante de receber elogio de mulheres, também, mas vocês, homens, que estão sempre me elogiando, obrigada, beijo, obrigada mesmo. Não acho tudo isso, mas tudo bem. Aliás, hoje até brinquei, né, postei uma foto no Twitter, toda alongada lá com a máscara no rosto, eu acho interessante essa visão de beleza, eu sou uma pessoa, óbvio, vaidosa, eu acho que a mulher tem que ser vaidosa, mas eu não sou nem lógica muito, não, com essa coisa, ai, não posso isso, não posso aquilo ou outro. E aí estava todo mundo sempre me falando, pô, você sempre passa a foto toda maquiada, tal e tal, queria ver você normal, eu estava com uma máscara toda branca, então eu postei no Twitter aquela carona toda branca, cheia de máscara, para vocês verem que eu também sou normal, eu também tenho o meu lado feio. E eu namoro, eu já namoro, tenho uma pessoa há dois anos, e eu acho que isso foi um monte de ter ruim para você, né, mas eu já namoro, eu sou muito tranquila. Eu gosto, na verdade, de ter sempre alguém, de ter uma pessoa, eu gosto de sair, não sou muito baladeira, então eu prefiro assistir um filminho, cinema, teatro, são as coisas que eu mais gosto. A Luciana aqui, estava falando que me viu o meu evento esses dias, e que eu sou muito simpática, obrigada. E também queria saber se eu tenho algum maquiador, é isso, que cuida do meu visual, porque eu estou sempre muito bonita. Obrigada, viu, Luciana, são seus olhos, obrigada mesmo. Não, não tem, tipo, ninguém específico que cuida. A única coisa que eu sou um pouco chatinha, é com essa coisa de cabelo, de cor de cabelo, porque luzes, eu acho que é uma coisa que você estraga muito o cabelo, assim, você exige demais, ele quebra muito. Então, eu só tenho uma única pessoa que faz o meu cabelo há 10 anos, em termos de cor, e aqui em Cuiabá, então, sempre eu venho para fazer. Mas a maquiagem, sou eu mesma que faço, as minhas roupas, eu mesma que escolho, tem algumas que eu gosto, algumas marcas que eu gosto mais, mas é só sempre isso, sempre eu que escolho. Espero que tenha te ajudado. O Vitor estava me perguntando aqui, que eu fui chamada para o meu primeiro ensaio, se eu fiquei nervosa quando eu fui chamada para o meu primeiro ensaio, e qual foi a minha reação? E parabéns, porque tudo que você tem, que é conquistado até hoje, é obrigada, e que a minha estrela nunca pare de brilhar. Obrigada mesmo, Vitor, obrigado pelo carinho de vocês. Eu acho que uma das coisas mais importantes desse meio é eu ter esse carinho de vocês. A gente vê de tudo, tem horas que são realmente muito difíceis, é um mundo muito complicado, tudo muito loucura, tem horas que a gente para e pensa em desistir, e esse carinho que vocês sempre estão mantendo com a gente, de não só elogiar, mas de dar palavra de força, é isso que dá vontade de continuar. Então, obrigada mesmo. Então, meu primeiro ensaio sensual foi meu namorado. Foi difícil, mas vai muito de como as pessoas ali da equipe conseguem deixar a gente, e eles conseguiram me deixar muito tranquila, foi um clima muito família, então acho que eu levei um pouco de letra, vai da forma como você aceita. Eu não aceitei a Playboy até hoje exatamente por isso, porque eu acho que eu não vou ficar à vontade, e se eu não tiver vontade, eu não vou passar um ensaio legal para vocês, não vai ter um resultado legal. Então, não faça nada que você não tenha 100% de certeza que é isso que você quer. E quando eu faço os meus ensaios, eu tenho certeza que eu quero fazer, e eu penso que eu estou mostrando ele para vocês. Então, eu faço assim, da melhor forma possível. espero estar conseguindo fazer isso. O Kleber está me perguntando como eu me sinto no ensaio desses, em frente de muita gente, e se dá alguma vergonha. Por alguns momentos, até dá, depende da posição, do que você tem que fazer, até dá. Mas, em geral, não tem homens. Acontece do fotógrafo, talvez, ser homem, e os outros são ou mulheres ou são homens que não gostam de mulheres, que eu adoro, eles são sempre muito espalhados a poses, e têm ideias ótimas, figurinos. Então, o que faz a gente se sentir mais em casa, porque mulher não tem vergonha de mulher, e também, então, fica uma coisa mais tranquila. E o fotógrafo, em si, que normalmente é homem, ele está com o olho muito na câmera, muito, assim, profissional. Então, você não se sente sendo observada em nenhum momento. A não ser uma posição ou outra, para você ficar mais empinada, assim, que dá uma vergonha. Mas, paz, tem que passar, né? Para fazer o quê? Aqui, agora está me perguntando, eu sou linda, obrigada, obrigada. E se eu me preparei muito para a revista. Quem que é? Yuri, Yuri, obrigada. Não, eu não me preparei, não. Foi bem natural, assim. Não entendi muito bem a sua pergunta. Sim, o termos preparar foi de maquiagem, de não sei o quê. Realmente, há uma produção. Mas, se for, se eu parei de comer, e fiz essa coisa de academia para a revista, não. Eu malho duas vezes por semana só, não sou neurótica, assim, com essa coisa de academia. Eu trato mais como saúde. Eu evito comer fritura e porcaria em geral, mas é mais por uma opção de saudável mesmo, do que pela estética em si. E eu acho que eu tenho que estar bem o ano inteiro, porque as revistas, elas aparecem assim, do dia para a noite. Ah, eu preciso fazer um ensaio daqui a três dias. Então, você tem que estar bem. Não tem um tempo para se preparar só para aquilo. Não é como o carnaval, que você sabe que você vai estar lá, então você vai ter que se preparar aquele dia. Infelizmente, a gente não tem esse tempo. Então, não dá. Você tem que estar pronta para o que der e vier, assim. Agora, essa entrevista, diante disso que eu comecei falando para vocês, que eu estou em Cuiabá, e que são algumas horas antes, a hora que eu olhei no relógio, eu estava saindo da academia, de macacão, toda agongada, toda desmontada. Minha amiga veio dirigindo igual a Ayrton Senna, passando todos os faróis. Eu só soltei o cabelo, coloquei um vestido rapidinho, passem o blush e lá vai. Aqui, vocês estão me vendo assim. Eu espero que eu esteja agradando. Não está no meu melhor dia, mas eu estou de coração, de corpo e alma aqui. A Carla está me perguntando, está me dando olá, olá, Carla, tudo bem? E ela está perguntando se eu estou com a revista aqui e se eu podia mostrar. Carla, você vai me matar, mas eu não estou com a revista aqui. Infelizmente, porque eu perdi a hora. A Cuiabá não mora antes. E aí, eu tinha marcado o chat para as oito e eu estou linda de banho até lá. Olhei no relógio, ah, seis horas, tranquilo. Vou passar em casa, pegar minha revista. Quando deu um clean na minha amiga, ela falou, Maíra, espera aí. O horário de São Paulo são dez para as oito. É lá ou é aqui? Eu falei, é lógico que é lá. Brasília, São Paulo, mundo é lá. Cuiabá é muito diferente. Então, é agora. Olha, eu saí correndo e não vejo a revista. Se eu parasse para pegar a revista, eu ia chegar meia hora depois. Estou perdoada, pelo amor de Deus, Carla. Bom, o H27, esqueci o que é o H27. Como é que você chama? Agora eu fiquei curiosa. O H27 está me perguntando. Olá, boa noite. Boa noite para você também. E se eu tenho alguma foto que eu mais gosto e por quê? Da revista, a foto que eu mais gosto é a do Patins. Porque eu fiquei bem moleca, assim. Eu sou muito moleca. Eu gosto muito de brincar, de virar cambalhota no chichão, de falar alto. Eu sou muito eu, assim. Eu arrumo muitos problemas com isso também. Tipo, tem pessoas que não aceitam. Minha avó, por exemplo, meu pai, eles vivem brigando comigo. Eu dou umas tweetadas, às vezes, que eu não derrubar, né? Ai, como que você tuita uma coisa dessa? Porque eu sou muito moleca, eu sou muito espontânea. Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras. Então, eu acho que as coisas que eu faço, todo mundo pode fazer. E não tem problema nenhum eu mostrar para vocês. Não tem problema eu dar uma cambalhota aqui agora. Não tem problema eu, tipo, eu estou descalça. Eu não tenho problema nenhum eu levantar o pé e mostrar o pé descalça. Claro que você também tem pé, os outros também têm pé. E eu posso ser eu mesma. Então, eu acho que aquela foto do Patins mostrou um pouco de moleca que eu sou. Mostrou a minha naturalidade exatamente como ela é. Então, eu acho que eu tiro ali dali a minha essência. Essa coisa de mais sensual, eu não me considero nada sensual. Eu sei fazer carão, fingir e tal, mas não é real. Não sou eu. Ali eu encaro uma personagem, uma atriz, sei lá o que, uma modelo. Mas eu não sou sensual. Não me considero sensual. Então, aquela... Eu acho bonita. Até quando eu vejo, eu falo, olha, estou bonitona. Mas não sou idiota, eu sou inuí. Moleca. A Carla está me perguntando o que eu estou fazendo em Cuiabá. Ah, vou contar para vocês. Claro. Na verdade, eu morei em Cuiabá durante 10 anos da minha vida e constituí família. Na verdade, o que eu mais constituí aqui, o mais importante na minha vida foi aqui, que foi meu filho, foi concebido aqui. E meu pai mora aqui também. E eu tenho muitos trabalhos aqui também. Mas, especificamente, desta vez, eu vim por causa do meu filho. E ele está comigo. Eu cheguei ontem. E ele... O pai dele casou. E ele foi para a Lua de Mel. E aí, ele pediu para eu vir. E aí, na verdade, ele está morando com o pai dele. Como ele estuda aqui, ele vai todo final de semana para a minha casa e volta de dia de semana. E como era dia de semana, eu... Eu tive que vir. Ele estava meio fazendo maninha e tal. E então, mãe, você sabe como é. A gente para tudo e vem. Mas aí, amanhã eu já estou de volta, porque minha agenda já continua e aí eu volto. E está um calor aqui que vocês não têm ideia, Carla. Bom, agora o Júnior está me perguntando. Eu gostaria de saber se você tem algum projeto para tirar a imagem de ex-BBB. Isso vai muito da cabeça de cada um, Júnior. Eu achei interessante a sua pergunta. As pessoas se preocupam muito com essa coisa de imagem de ex-BBB. Primeiro que eu acho que se você participou de um programa, se você escolheu isso, quando você escolheu, você não tinha intenção em ter vergonha daquilo que você fez. Então, não tem como eu tirar. Por mais que hoje a Grazi seja conhecida como Grazi, uma safera, a Sabrina como Sabrina Sato, todo mundo sabe que ela foi uma ex-BBB, como a Sabrina também. E ela nem tem vergonha disso, imagino. Porque não tem como. Foi graças a isso que ela tomou a proporção que ela tomou, que ela chegou onde ela chegou. Isso não é uma profissão. Esse é o problema. Alguns ex-BBBs encaram o Big Brother como uma profissão e querem viver disso por ex-BBB. Não, o ex-BBB é um Estado. Ele participou ali daquilo. Não é um título, não é uma profissão. E eu não pretendo tirar esse título. Isso cabe a quem quiser me considerar assim ou não. A minha profissão é apresentadora. Antes do Big Brother, eu já era jornalista, eu já trabalhei há 10 anos com isso. Eu, sim, eu espero ser reconhecida pelo que eu sei fazer. Eu não gosto de ser chamada de ex-BBB no intuito de uma profissão, porque eu não considero uma profissão. Eu acho que eu sei fazer, eu estudei muito para ser conhecida só como ex-BBB. Mas eu adoro ser conhecida como ex-BBB, porque graças ao Big Brother, eu tenho carinho de todos vocês. Então, eu não tenho vergonha das coisas que eu faço e espero assim que eu tenha conseguido esclarecer a tua pergunta. É uma pergunta muito interessante e se escuta muito, assim. E tem muita gente que se incomoda. Ah, mas ex-BBB, não sei o que. Então, na minha concepção, o Big Brother foi uma coisa legal, mas não é uma profissão. Não dá para encarar isso como uma profissão, Júlia. Bom, a Luísa está me chamando de linda. Obrigada, eu adoro esses lindar, que vem com um monte de ar, porque você sabe que a pessoa está falando com força. Obrigada. E como surgiu o convite para o Duinho Legal e que me ama. Bem, eu também amo vocês de coração, de verdade. Adoro o carinho mesmo que vocês façam, conseguem passar em palavras para mim ou um abraço de pessoas que eu nunca vi quando eu chego em aeroporto e as pessoas estão me esperando. Obrigada. Então, na verdade, eu fui chamada para fazer uma vez um quadro com o David, um único programa. E deu super certo, a audiência foi muito boa, foi lá em cima. O David é uma pessoa incrível. Ele, assim, é o meu presente de Deus. Eu nunca canto de falar. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Esse meio, infelizmente, as pessoas, a maioria são muito falsas. Elas querem passar uma por cima das outras. Elas fazem de tudo para conseguir o objetivo, não importa a custo de quê. O David é exatamente fora da casinha. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é um ser humano incrível. Ele tira dele para dar para o outro. Ele é muito coração. E, assim, eu acho que foi o meu presente de Deus, a Dória. Eu acho que deu muito certo essa coisa. Ele é meio que um irmão. E a gente se dá muito bem. Ele me joga no chão, sabendo que eu posso me machucar, mas que eu vou me entregar ao que eu faço, que é o meu trabalho. E eu posso ter o mesmo retorno com ele, porque a gente sabe que tem amor. Tanto da minha parte quanto da dele. A gente gosta muito do que a gente faz. Então, eu acho que funcionou. O convite veio porque deu certo. Era só uma participação que acabou tomando uma proporção maior, porque funcionou. O casal ali funcionou. Se ele fosse homem, eu estava casada com ele. Fato. Se ele não me quer. Fica assim mesmo. Bom, Maíra Lover. Obrigada, Maíra. Suponho que você goste muito de mim também. Gosto de vocês. Mesmo. Bom, quero que você saiba que tem milhões de fãs pelo Brasil. Obrigada. Eu sinto isso de vocês, mas gosto mesmo que vocês me digam. E é por causa da minha humildade. Obrigada mesmo. Tu está sempre falando conosco pelo Twitter. E que eu mereço. O que é? Mereces tudo o que queres. Obrigada. Você deve ser do Sul, né? Mereces tu. Eu acho uma gracinha, assim, as pessoas do Sul que falam com sotaque. Obrigada mesmo. Você falou uma coisa legal. Essa coisa de humildade, eu acho que é uma das principais coisas. Se você perder a tua humildade, você perde a essência de tudo. Ninguém chega em lugar nenhum com prepotência. E se você chega, uma hora você vai pagar. Não é possível que você vai passar por cima das pessoas, que você vai passar por cima do carinho, do objetivo, pra chegar onde você quer, que você vai fazer coisas ruins, que nitidamente são ruins, e que você não vai pagar muito por isso. Não é que eu estou falando que você tem que fazer uma coisa pensando no depois. Não é isso. Você tem que se sentir bem com você mesma. E eu sou humilde porque eu acho que é assim que tem que ser. Eu não me acho melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Eu aprendo a cada dia mais com vocês. Então, eu acho que assim... Funciona. E obrigada. Se eu sou carinhosa com vocês, é porque vocês são comigo também. Muito obrigada mesmo. O Gê Oliveira tá me perguntando. Tá falando do meu ensaio fotográfico. Ah, tá. Tá perguntando do meu ensaio com a Cacau. Que eu estava planejando com ela no Twitter. Se vai rolar ou não. Então, na verdade, a Cacau me elogiou da revista, da Maxine. A Cacau é muito minha amiga. E eu falei que ela tá linda, maravilhosa. Eu gosto da Zé Lima na Playbore. Também tá arrasando. A Cacau é incrível. Eu adoro ela. A gente é muito amiga. Apesar de ter participado de edições diferentes, nós nos conhecemos em alguns eventos. E depois a gente gravou um... Um programa um pouco mais longo. O qual a gente passou ele cinco dias juntas, no mesmo hotel e tal. E que aí podemos nos conhecer melhor. Ela é muito bacana. Ela é muito gente boa. A gente pensa muito igual em alguns aspectos. Então, assim, se tivesse que rolar algum ensaio com ela, eu ia adorar. Porque a gente tem uma afinidade incrível. E ela também. Mas não seria pra Playboy. Porque eu acho que já deixei bem claro isso milhões de vezes. Que não é meu intuito. Eu acho incrível a Playboy. Eu acho um ensaio muito bacana. Muito educado. A Bela, especificamente, ela tá com um corpo lindo. Não é vulgar. Mas eu acho que você tem que se sentir bem. Isso. E o que você faz, eu não tô segura pra fazer. Quando eu for da idade da Eve, quem sabe eu topo. Eu imagino uma senhorinha lá diferente. Agora, eu tenho um filho pequenininho, que não concorda. Meu pai também não gosta muito. E é uma coisa comigo. Não tem um motivo específico. Mas eu, com certeza, vou fazer um ensaio com a Cacau. A gente tá programando alguma coisa pra vocês. Não sabemos aonde ainda, mas vamos fazer um ensaio juntos. Em breve. Promete, hein? Vamos fazer de tudo nesse ensaio. Bom, tô vendo aqui outra pergunta do Vitão. O que você acha da Priscila se juntando a um partido político? E se eu faria isso? Não, não faria. Eu tomei conta da sede do Partido Verde já. Já trabalhei bastante com política. Com política, gosto, mas eu acho uma coisa muito... Como é que eu vou dizer pra não usar as palavras erradas? É um cargo muito, um fardo muito pesado. Porque você tem uma responsabilidade ali muito importante socialmente. E não é brincadeira. Eu jamais faria. Agora, cada cabeça é uma sentença. Eu acho que cada um sabe o que faz. Quem sonhou pra falar do outro? Se ela tomou essa posição, é porque ela acha que ela tem capacidade pra fazer. E tomara que ela faça muito bem. Porque é uma responsabilidade grande. Aí não é brincadeira. Não estamos falando de uma capa de revista. A gente está falando de um todo. Uma pessoa que vai tomar conta, que vai tomar partido de coisas muito importantes pro nosso Brasil. Pro nosso... Que seja pra um lugar específico. Mas ela vai tomar conta de outras pessoas. Então, acho que é uma coisa muito séria. E tomara que ela faça muito bem. Eu desejo muito boa sorte pra ela. Mas eu não faria. O Du tá me perguntando... Maíra, se você está sendo coroada em a escola de condição da XIX... ...9, Paulistã. Quais são as suas expectativas? E convida a todos pra ir a sua coroação. Então... Não sei. Tô sabendo de nada. Vamos ver, né? Vamos ver. Na verdade, eu fui uma vez e vou de novo agora, este domingo. Mas eu não tô sabendo de nada ainda. Vamos ver se vem surpresa por aí. Obrigada pela curiosidade. Por enquanto, posso dizer muita coisa. O Roger... Maíra, parabéns pela sua atitude em estar aqui com o público. Obrigada mesmo. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês. mostrando um pouco do seu trabalho e o que você pensa. E se eu penso em entrar no teatro ou em novela. Então, Roger, obrigada a você. Obrigada pelos erogios. Eu não penso em entrar em teatro, em novela. Porque eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho do teu. Entendeu? Cada um na sua área. Tá piscando uma janelinha aqui. Tomara que vocês estejam me vendo tudo bem aqui. Eu sou... Oi, gente. Bom, eu acho o seguinte. Eu sou apresentadora. Eu estudei pra isso. É o que eu sei fazer de melhor. Se um dia eu vier fazer teatro, durante muito tempo resolver virar atriz, eu acho que eu tenho que estudar muito pra isso. Mas a crítica vai ser muito maior em cima de mim. Porque todo mundo já sabe que não é o que eu sei fazer. Então, assim, a gente tá ali numa vitrine de pedra pra todo mundo jogar o tempo inteiro. Eu gosto de fazer o que eu sei de bom. Porque eu não sou muito boa com críticas, assim. É uma coisa que me machuca. Não é que eu não sei escutar. Eu sei e eu cresço com elas. Mas eu não gosto. Ninguém gosta, né, de ser criticada. E eu acho que se eu resolver se virar atriz, é fato que as críticas viriam. Porque não é o que eu sei fazer. Não é o que eu domino. Então, eu acho que cada um na sua área. Eu não me meteria. Não é que eu não goste, não. Eu acho muito bacana o trabalho. Mas não é na área. Eu vou ficar no que eu sei mesmo que tá bom. O Nando tá perguntando se eu aceito trabalhar no Pânico. Então, Nando, depende de como. O programa Pânico é um trabalho... É um programa muito bacana. Eu acho muito dinâmico. Muito criativo. Tem pessoas incríveis ali de talento. Muito legal. O Emílio é inteligentíssimo. O Bola... Agora, o Carioca tá fazendo o Jô, junto com o Prateado lá. Que são duas pessoas também que eu acho muito talentosas. Então, enfim. Eu acho que é um programa composto por pessoas de muito talento. Que eu acho interessante. Mas, em mulher, é uma coisa mais vazia. Eu não viraria paniquete. Se essa é a sua pergunta... Não. Não tenho nada contra. Acho muito legal. Putz, elas têm uma coragem incrível lá. De ficar com aquele corpão... Nem que esse corpão nem maravilhoso nem precisa de muita coisa, né? Dançando lá. Mas não é. Eu sou muito comunicativa. Eu gosto de falar. Eu gosto de passar conteúdo. Eu quero que as pessoas me ouçam. Eu acho que eu nasci pra conversar com as pessoas. E eu não conseguiria ficar lá paradinha. Fazendo caras e bocas como não conseguiria esse modelo também. Só fotográfico. Eu preciso me comunicar com as pessoas. Então, depende muito pra quê. É um programa incrível. Mas, para o paniquete, eu não daria conta. Também tem que ter muito corpo. E eu não tenho tudo isso. Deixa eu aqui no meu cantinho. Que tal? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Hernando. A cara tá me perguntando se eu gosto de sair à noite. E que tipo de balada que eu frequento. Não gosto. Eu sou velha. Hum, sou bem velha. Assim, de cabeça. Eu gosto de teatro. Eu gosto de cinema. Eu gosto de um restaurante legal. É raro quando eu saio. Eu até saio. Mas é raro. Assim, de vez em quando, quando meus amigos estão em São Paulo, eu vou na Royal. Eu vou mais na disco, às vezes. Mas é muito raro. Assim, duas vezes ao ano. São umas baladas que eu vou, esporadicamente, assim. Ou na festa de amigos. Eu prefiro um churrasquinho em casa, com os amigos. São as coisas que eu mais gosto de fazer. Mas, às vezes, dá vontade de mexer o esqueleto. Aí eu dou uma pastadinha na Royal e que é tudo certo. O Juninho está perguntando o que você mais curtiu no BBB. Aprendizado. Eu acho que ali você aprende a conviver com algumas coisas que você nunca imaginava que você pudesse passar. Por exemplo, quando você casa, você casa com amor. Então, você mora ali com uma pessoa que você ama e que você não suporta que ela deixe a toalha em cima da cama. Ou que você não suporta que ela bote sal demais na comida. Mas, como você tem amor, você supera aquela coisa. E dentro do BBB, não. Você casa ali com 16 pessoas, sem ter o mínimo amor, sem nunca ter visto, cheio de defeitos, tanto quanto você. E você tem que aprender a lidar com eles. Eu acho incrível a gente aprender a lidar com o ser humano, aprender que cada um tem um defeito e aprender a lidar com as qualidades também. Porque ali você aprende a amar as pessoas. Eu saí ali amando pessoas de verdade, de coração. Então, eu acredito que é isso. Você aprender a lidar com os seus sentimentos e com tudo. Com a sua paciência, com os sentimentos. Eu acho que são as lembranças que vêm mais fortes dentro de dentro. O Felipe está me perguntando se você aceitasse e tivesse a oportunidade novamente de entrar no BBB. Diz que eu entraria. Então, Felipe, eu nunca digo dessa água eu não me verei. Mas, quando eu entrei, eu entrei naquela expectativa de... Então, na verdade, foi complicado para mim. Se eu te falar que eu entrei na expectativa de um milhão, é meio estranho. Porque eu entrei depois. A minha chance foi diferente das outras pessoas. Eu entrei quase um mês e meio depois. Então, ao mesmo tempo que eu entrei na expectativa de ganhar o dinheiro, lá no fundinho eu sabia que isso não ia ser possível. Porque as pessoas ali já tinham seus preferidos. Elas estavam com muito mais prioridade do que eu. Então, eu sabia. Mas, era uma chance que se eu dissesse não ali, talvez nunca mais eu teria outra. E eu costumo me arrepender das coisas que eu deixei de fazer e não das que eu faço. Então, se eu deixasse de entrar pensando que talvez outra oportunidade melhor viria e ela nunca viesse, eu nunca ia arrepentuar. Então, assim, a única coisa que ficou por faltar foi isso aí. Eu acho que se eu tivesse entrado no começo, nossa, vocês conheceriam outra pessoa. Porque eu passei muito pouco de quem eu sou. Eu não consegui ter o espaço que as outras pessoas tiveram. Então, eu acho que foi a minha maior dificuldade, assim, que eu gostaria de ter feito diferente. Que eu gostaria de ter mostrado mais. O Gui estava perguntando, Maíra, se você aceitaria o quê? Participar da Fazenda. Então, cai no mesmo aspecto do Big Brother. É uma pergunta meio parecida com outra. São reais. Eles têm o mesmo propósito. Não tem diferença nenhuma. A diferença da Fazenda para o Big Brother é que o Big Brother são pessoas até então não conhecidas. E a Fazenda são pessoas que vocês já conhecem. Mas são pessoas. Igual, é isso que eu falo para vocês, que eu tento passar. Nós, porque estamos expostos, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que a gente está pronto para jogar pedra, para vocês jogarem pedra. Porque eu durmo, eu vou ao banheiro, eu como, eu choro, eu faço tudo o que todo mundo faz. Mas a diferença é que está todo mundo ali pronto para qualquer defeito que a gente tenha, jogar pedra e falar mal. Todo mundo tememos. Só que os meus são imperdoáveis. Porque está todo mundo vendo. Então, a única diferença da vida de um artista para uma pessoa normal é que ele vai ser muito mais criticado. Muito mais cobrado. E, lógico, daí tem o lado bom, que é o carinho que vocês dão. Mas a crítica também está ali. Você tem que pensar muito bem. Por isso a gente vive tão oscilante. Por isso o artista, vocês têm essa ideia que é tudo maluco, que é tudo uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Uma hora está em um lugar, outra hora está em outro. Porque eu acho que a gente realmente para para pensar muito até onde vai a pena. Porque a gente é alvo de muita coisa que vocês não são. Porque vocês conseguem manter a privacidade da vida de vocês e a gente não. Não é o meu caso. Eu já estou há dois anos com uma pessoa e vocês nunca me virão com outra. Mas também tem isso de artista trocar muito de namorado. O artista não troca muito de namorado. É que vocês ficam sabendo. Eu duvido que as pessoas normais também não façam as mesmas coisas. Só que ninguém fica sabendo. Você fica, não tem essa exposição. Você vê um ator com um namorado e, naquela época, ele já vai, já terminou, já está com outro. E aí? Todo mundo é assim. Mas é isso, na verdade, a diferença do artista para a pessoa normal, a disposição. Então, eu acho que a pergunta que você falou da Fazenda não difere da minha resposta do Big Brother. Seria a mesma coisa. Os dois não são reais. As dificuldades são as mesmas. O Vânia estava perguntando aqui se eu tenho contato com algum outro ex-BBB do qual eu participei. Eu tenho de outros também, não só do qual eu participei. Tenho com o Max, que foi o vencedor. A Naná. Que também é uma pessoa bem bacana. A Naná, a Mirla, tenho, tenho assim, com o Flávio, tenho com algumas pessoas, bastante. É que, na verdade, as pessoas acabam voltando para as suas vidas normais, para as suas cidades. E a gente acaba se afastando. As pessoas que ficaram em São Paulo são as pessoas que eu mais tenho contato. O Max é um do que está em São Paulo. E as outras que voltam para a tua rotina. A Mirla está em Belém, é muito longe. Então, a gente não se vê muito. A gente tenta se falar pelo Twitter, por mensagem de texto e tal. Mas é como uma amizade qualquer à distância. Ela fica mais dificultosa. Então, é esse o motivo com o qual a gente não tem mais tanto contato. Lipe Mota está me perguntando como eu saio... Com o quê? Como meu filho lida com a minha exposição e o meu ensaio. E está me mandando um beijo. Gata. Obrigada pelo gata. Beijo, obrigada. Então, ele tem um pouco de ciúme. Quando eu para para tirar foto, por exemplo, Eu vou levá-lo ao cinema. E sempre eu chego atrasada. E daí eu paro para tirar foto com as pessoas. E atraso mais ainda. E o filme, ele perde. Começa o filme todo. Aí ele fica com aquela cara emburrada. Aí a pessoa pede para eu tirar foto. Ele dá uma esbufada. E eu brigo com ele. Eu falo... A mãe gosta dessas pessoas. Essas pessoas param no ar. Porque amam a mãe de verdade. Então, eu não gosto que você faz isso e tal. Então, hoje a aceitação dele já é mais tranquila. Ele trata super bem. Ele quer tirar junto. Só que ele tem um pouco de ciúme de ver. Tipo, criança fica perto e tal. Ele tem um pouco de ciúme. Agora, em relação à revista, eu não mostro para ele. Eu acho que ele é muito pequeno ainda para ficar vendo. Eu falo, mas eu não mostro. Eu falo... Ah, a mamãe vai fazer uma foto de biquíni. Aí ele... Ah, mas não vai aparecer muito e tal. Ele é um pouco ciúme. Mas eu evito de ficar mostrando. Eu acho desnecessário. Acho que ele é pequenininho ainda para isso. Como eu evitaria de mostrar qualquer outra revista para ele. Mas não que eu esconda. Ele sabe tudo o que eu faço. Eu converso muito. Eu tenho uma relação muito aberta com ele. Ele pergunta sobre tudo o que ele quer. Eu só não acho que ele tem a que ver. Eu acho que não é legal. Nem para o meu pai eu quero mostrar. Nem para o meu irmão. O meu irmão é fotógrafo. Daí não tem como. No meu último ensaio, o meu irmão participou. Ele me acompanhou. Daí teve até uma foto que eu estava na areia. Que daí, apesar de não ter aparecido nada, eles puxaram a minha calcinha para a lateral ficar sem. E o meu irmão estava atrás. Eu falei, ai gente, que coisa mais... A gente está agradável nessa pose com o meu irmão aqui olhando. Mas ele, como ele é fotógrafo, ele está ali acompanhando sempre. E, óbvio, com o olho de irmão e de fotógrafo diferente. Então, enfim. Mas não é uma coisa que eu gosto. Posso que a minha família fique velha. Exceto minha mãe, né? Minha avó e tal. Mas o pai e o irmão, a gente não ia para aqui ver a gente de biquíni. Não é legal, né? De onde é aí? Estou fora. Eu não me sinto bem. Então, o nome está verde. Eu não estou conseguindo enxergar. Porque você botou esse verdinho. Eu ou eu alguma coisa. Não, o nome verde. Eu não consigo enxergar, não. Mas a pergunta é. Ser assediada por homens deve ser normal. E por mulheres. Qual é a sua situação mais constrangedora? Não consegui enxergar teu nome de verdinho. Mas gostei da tua pergunta. É mais normal ser assediada agressivamente por mulher do que por homem? Por homem é mais elogio do que assédio mesmo, sabe? Eles elogiam. Eles admiram. Mas eles nunca têm coragem de chegar chegando. O que eu reparo é que os homens me têm meio que como uma mulher inacessível. Gente, porque o sonho da minha vida era ficar com uma mulher igual você e tal. Então, vai meio que na brincadeira. Como se nunca fosse possível. Eles nunca têm a iniciativa de realmente tomar alguma atitude e tal. É um respeito como se fosse mesmo uma coisa inacessível. E não cansava as mulheres, não. Quando eu vou fazer presença, vi que, por exemplo, em balada. Ela chega apertando minha bunda, me mordendo. É uma loucura. É muito engraçado. Chega e pega na bunda e pega na perna. Eu fico até meio sem graça. Então, o assédio da mulher, ele é mais agressivo do que a do homem em si. Porque elas têm mais liberdade com a gente. Mas eu acho engraçado. Eu acho massa. Eu acho legal. Teve uma vez um cara que me parou no aeroporto e me fez tirar o sapato. Enquanto ele não beijou a minha pele e não me sossegou. Foi engraçado. E a situação constrangedora, eu acho que são essas de mulher. Que chega chegando e me fala na lata e chega pegando. E você fica meio sem graça. Não me lembro agora especificamente de aluno. Mas eu já passei por vários momentos. Tem um agora que eu me lembrei. Mas eu não posso contar. Mas foi um saco. Nunca passei tanta vergonha. Foi no aeroporto. Enfim. Mas é mais ou menos por aí. Moreno está me perguntando se eu estou mais definida que na época do BBB. Não, ele está falando que eu estou mais definida. E se eu prefiro aquele corpo ou o atual? Na verdade, na época do BBB, eu nunca tinha malhado na minha vida. Eu não gosto de malhar. Eu sou preguiçosa. Eu gosto de comer. E gosto de balançar. Não é que eu sou preguiçosa de ficar deitada. Mas eu sou preguiçosa de exercício físico. Sempre fui. E aí eu tive problemas de saúde. Eu tenho hipertireoide. E o médico me aconselhou a entrar na academia. Só que a minha genética é de índio. O pai da minha mãe é índio. Então, eu pego o corpo muito rápido. Eu só malho duas vezes por semana. E já fiquei toda definida muito rápido. Eu prefiro as minhas formas menos definidas. Eu não gosto. Por exemplo, eu não malho o braço. Não faço abdominal. Só malho perna. A minha barriga é toda marcada. E o meu braço também. Eu não gosto. Mas não tem jeito. Porque eu não malho. Eu só comecei a malhar a perna. E aí acelera o metabolismo. E aí a minha pele gruda no músculo que eu tenho embaixo. Mas, em compensação, a perna e o bumbum duro, eu gosto muito mais. Você pega, é duro, 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 duro mesmo. Então, não tem celulite e tal. Isso eu gosto. Mas, eu te falo aqui o formato, eu preferia antes. Eu acho mais feminino, mais bonito. Mas aí eu vou fazer o quê? Se eu parar de malhar, eu vou ficar mole de novo. Eu estou gostando assim, tudo durinho. É um lugar. Então, eu preciso decidir se eu quero ficar visualmente melhor ou mais dura para pegar. Se é melhor. Então, eu vou ficar fazendo duas vezes por semana. Qualquer coisa, se eu desistir, vocês vão ficar sabendo. A Cíntia está me perguntando se eu sou tida como uma mulher de corpo perfeito. Escultura, ah, obrigada. Está falando, obrigada. Não acho imperfeito nada, mas obrigada mesmo. E o que eu acho do corpo das mulheres frutas? Então, acho que eu respondi agora de cima sem saber. Eu falo tanto, eu vou respondendo doze perguntas em uma. De tanto que eu falo. Eu adoro falar. Sou muito comunicativa. Então, eu acho, depende da mulher fruta. Tem mulher que tem corpo bonito, tem mulher que eu acho exagerada. Eu vou citar o nome aqui. Eu não acho legal quando a mulher deixa de ser mulher e ela passa a ser muito masculina. Eu sou contra tomar qualquer tipo de remédio, esses anabolizantes, essas coisas que fazem a mulher ficar com voz de homem, ter pelo, ficar com o rosto quadrado, essas coisas. Eu não acho legal tanto para o corpo, para a saúde, como eu acho feio mesmo. Aquelas mulheres muito grandonas, eu gosto feio. Mas isso é uma opinião muito particular. Tem homem que acha lindo, aquelas mulheres grandonas e tal. E, óbvio, por isso que elas são assim, porque existem pessoas que gostam de mulher assim. Como tem homem que gosta de mulher mais gordinha e são lindas. E tem gente que combina também com aquilo. Então, isso é uma opinião muito pessoal. Não estou falando que é feio. Eu não gosto. Eu gosto de mulher feminina. Acho lindo mulher com cinturinha fininha, com mundão, com perna legal. É a minha opinião. Eu gosto assim. Ian. O Ian está me perguntando se eu estava no show da Vanessa Camargo. Nesse final de semana. E se eu sou fã dela e de outros artistas. Eu estava no show da Vanessa. A Vanessa é uma fofa. Ela é minha amiga. Ela é uma querida. E ela me fez o convite. Pediu para eu ir. Me colocou junto com a família dela. No mesmo lugar. Ela é muito querida. Eu adoro ela. Desde quando eu era pequenininha, na verdade. Que ela também era. E a gente tinha mais ou menos amigos já na mesma idade. E eu já achava que ela era incrível. Não só como cantora. Eu acho ela muito natural. Eu acho ela muito ser humano. Eu lembro na época que ela era adolescente. Então, que vivia saindo coisas sobre ela. Do fato dela ser ela mesma. E não se preocupar com o que as pessoas pensem. Eu gosto de artista. Que você sente que ele é ser humano. Eu não gosto daqueles artistas inacessíveis. Como se não tivessem defeitos. Como se não tivessem vontade expressiva. Eu gosto de saber que a pessoa é de verdade. E a Vanessa é de verdade. Ela é... Se precisar sentar no chão e conversar com você. Ela vai sentar no chão com você e vai conversar. Então, eu admiro demais ela. Ela está linda, grávida. Com um barrigão maravilhoso. Toda bonitinha no lugar. Pernão, peitão, cinturinha. E só aquela barriguinha bonitinha. Ela está, assim, incrível. O show dela foi incrível. Ela desceu até o chão e dançava. E dançava e falava. Jesus. E nem tá que se mexe ali. Ele vai já nascer no gás. Ela está linda demais. E eu tenho uma admiração muito grande por ela. Como por outros artistas também. A Carla... Aqui nesse meio a gente conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. E você admira várias pessoas. E ela é uma pessoa muito legal. Felipe. Está me perguntando se eu sofri algum tipo de preconceito. preconceito no BBB. Dentro da casa. Você está me perguntando. Eu sofri das meninas. Porque como eu entrei um mês e pouco depois. Elas eram muito ciumentas. Porém, o motivo... Uma, porque você fica lá sem manicure. Sem cabeleireiro. Sem não sei o que. Então, eu entrei com a unha feita. Com a raiz feita do cabelo. E as meninas que eram com raiva. Já ficaram... Que elas já estavam todas gongadas. Com a unha destruída. Não sei o que. E aí começou essa coisa. E aí começou uma bobeira. Porque está mais isso. Ou está mais aquilo outro. Porque elas já tinham... Cada um tinha seu namorado ali. E elas achavam que... Que enfim... Eu podia chamar mais atenção. Eu não entendi até hoje. Por que que eu causei... Tanta dor de cotovelo nessa mulherada. De verdade. Porque eu sou tão tranquila. Eu sou tão na minha. Mas elas ficaram com o seu. Então, o preconceito que eu senti foi esse. O lado... Você ser uma mulher que chama atenção. Bonita de uma certa forma. Você sofre preconceito pra caramba. Tem várias ocasiões que o ser bonita não é legal. Em alguns trabalhos não é legal. A beleza ela bate muito de frente com a inteligência. É muito difícil pra uma mulher bonita provar que ela não pensa. Porque a mulher bonita parece que por si só ela só precisa ser bonita. Ou se ela é bonita ela não é capaz de ser inteligente. Não sei porque pensam que a mulher feia ela tem que estudar mais. Eu não sei qual é o parâmetro na cabeça das pessoas. Mas que a mulher bonita sofre muito mais preconceito. E tem muito mais dificuldade de provar que ela pensa. Ela sofre. Então, eu tive essa dificuldade de aceitação. De provar que... Eu não tinha... Não representava nenhum perigo. Eu acho que elas me viram como um perigo. E esse foi o preconceito que eu sofri lá dentro. O Ivan tá me perguntando. Que tipo de homem você não gosta? Que se acha? Nem homem, nem mulher. Eu não gosto de gente que se acha. Não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe um homem suficientemente lindo, maravilhoso. Pra achar que ele pode tudo. Ninguém pode tudo. Com certeza ele é feio pra alguém. Eu sou feia pra alguém. Meu cabelo não vai agraudar alguém. Minha boca não vai agraudar alguém. Meu olho não vai agra... Meu corpo com certeza não agrada todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Por aí você sabe que é impossível. O ser humano é um bicho estranho. Nós somos estranhos. Se Jesus não agradou, quem sou eu? Quem é fulano? Então, o homem que se acha pra mim é a pior coisa. E burrice, não dou conta. Pra mim tem... Eu quero um velhinho que conversa comigo. O homem me convence pelo cérebro. Não ligo a mínima. Se é brilhante, se é ruim, se é mal, se é baixo. Eu quero que ele me faça feliz. Então, eu acho que um homem que conversa, assim... Eu posso passar o resto da vida conversando com ele sobre todos os assuntos. Ai, não, eu não gosto desses homens muito certinhos demais, assim. Que bom homem pra me atrair. Tem que ser de verdade. Não pode ser só naivista, língua e tal. Fracari. Tá me perguntando quais suas dicas pra seduzir um homem. Ixi, estou péssima. Não me considero sedutora e nem sensual, como disse pra você. Eu... Eu gosto muito dos olhos. Eu acho que os olhos falam muito. Os meus, então, são grandes. Eu não consigo olhar pra ninguém sem disfarçar. Mas eu sou tímida. Apesar de eu ter esse meu lado todo extravasado, assim, extravagante. Você, ah, parece que não. Mas eu sou. Eu não consigo encarar pra um homem. Então, se eu simplesmente olhar uma vez e abaixar o olho, é porque eu tô afim. Porque eu não dou conta de olhar mais do que uma vez. Eu olho e abaixo o meu olhinho. Então, eu não tenho jeito nenhum de conquistar. Eu sou muito eu mesma. Se você... Se o homem gostar de mim, ele vai gostar do jeito que eu sou. Eu tenho... Eu não sei se é defeito, se não. Eu tenho uma mania de falar os meus defeitos de cara. Eu prefiro surpreender ao longo do tempo do que mentir que eu sou aquilo no começo dos homens, das mulheres e do ser humano. Tende a mentir que ele é uma coisa pra agradar o parceiro. Pra dali três, quatro, cinco meses. A gente descobrir que não é nada daquilo que é outra. E aí a gente se decepciona com aquela pessoa. Isso é exatamente o contrário. Eu já falo lá todos os meus defeitos de cara. Se ele tiver alguma surpresa comigo, vai ser surpresa pro bem e nunca pro mal. Essa pessoa que eu tô atualmente, o primeiro encontro que eu tive com ele foi num restaurante. Eu pedi um prato de sopa de cebola, pedi uma costelinha com uma batata, fui no outro velho, uma costelinha com uma batata, daí eu pedi batata com bacon, eu comia tudo com a mão, porque eu sou assim. Daí eu sentei com os meus dois pés em cima da cadeira, conversava, conversava, e depois pedi uma sobremesa gigante, e comi, comi, e falei, fui casada duas vezes, tem um filho, meu filho é o amor da minha vida, se não gostar dele, pra mim tá fora, eu sou assim, eu sou... Eu falei todos os meus efeitos. Quando eu acabei, ele falou, que é isso? Tá falando tudo isso pra me espantar, né? Já pedi a sopa de cebola, eu já vi que não vai rolar nada. Não, eu tô falando isso porque eu sou assim. E se gostar, é assim. Porque eu prefiro. Não é que eu sou exatamente assim, mas eu gosto de mostrar toda a minha face negra primeiro, pra depois o meu lado branco surpreender. Eu não me imagino ouvindo de alguém assim, ah, eu me decepcionei com você, eu achei que você fosse legal e você não é. Eu quero ouvir ao contrário. Nossa, eu achei que você fosse chato e você é legal. Então, eu procuro fazer o inverso. O Rick tá me perguntando de dicas, o quê? Pra seduzir uma mulher como eu. Oh, obrigada. Não tem dica, Rick. Como eu falei, eu gosto de homem verdadeiro, eu gosto de homem legal, alto astral, humor pra mim é tudo. Eu só me envolvi até hoje com amigos. Eu nunca fiquei com ninguém. De ficar de beijar na boca e depois nunca mais olhar na cara. Pra não dizer, pra não ser hipócrita, eu fiquei com uma pessoa na minha vida. De ficar. As outras, eu já namoro. Porque normalmente, rola aquela coisa de ficar falando no telefone, um tempão, de ter uma afinidade, de ter uma amizade. E essa amizade, normalmente, se transforma em namoro. Eu nunca beijei por beijar. Eu tive poucos homens na minha vida toda. Eu conto nos dedos todos os homens que eu tive. Tanto de beijo na boca, quanto de tudo. Porque eu saio de um namoro longo e já entro em outro namoro longo. E eu não tenho muito essa regra de sedução, porque eu me interesso por um ser humano. E daí, quando eu vejo, eu já estou apaixonada. E quando eu dou o primeiro beijo, eu já estou namorando. Então, eu não sou uma pessoa de dar dica de sedução, porque eu não sou de ficar na balada e tal. Eu não tiro essa fase. E agora eu estou velha. Agora que eu não vou ter mesmo. Agora eu fico. A Thay está me perguntando. Olá, Maíra. Te acho muito linda e te achei muito simpática. Obrigada. E é verdade que você disse que uma vez que é feita a traição. E estou contando o quê? Contando que ficou sabendo. Ah, tá. Realmente, eu aceito e vou te explicar. Então, Thay, eu aceito que o homem fique com outra pessoa. Eu não caio isso como traição. Traição, para mim, é você se enganar. Você ser alguém te mentir. Judas traiu Jesus com um beijo. e porque ele mentiu para ele. Porque era uma pessoa que ele confiava e ele foi lá e entregou ele para a forca. Então, para mim, para mim, é isso. Você não amar a pessoa, você judiar. O homem, ele é muito mais carnal do que a mulher. A mulher, ela é muito sentimento para ela ficar com outra pessoa. É porque aquele relacionamento não está bem. É porque tem alguma coisa errada. Porque ela já se envolveu com outro. Lógico, toda regra tem a exceção. Todas as mulheres são assim. Hoje em dia, a coisa está muito mais diferente. Antigamente, era sempre assim. O homem, não. O homem, ele é carnal. Ele nasceu para aquilo ali. Ele vê uma mulher bonita, linda, maravilhosa. Ele pode, ele quer aquela mesmo tendo a dele que ele está apaixonado e que ele ama. E ele pode muito bem querer aquela, ficar com aquela e voltar para aquilo que ele ama da mesma forma. Porque ele nasceu assim do jeito... A gente, quando nasce, a mãe da gente mulher ensina, vamos brincar de casinha, né, filha? Vamos fazer comidinha, vamos varrer o chão, vamos cuidar do mesmo. neném. Então, ela é condicionada a criar e formar uma família. O homem, não. O homem é o quê? Ai, vou me beijar na boca. Quantas mulheres você ficou? Quanto isso, quanto aquilo? Ah, olha isso aqui. Vou te ensinar isso. É só coisas voltadas para o lado sexual. Então, a criação dos dois são muito diferentes. E o homem, eu tenho essa visão de que quando ele quer ficar com uma outra pessoa, não significa que ele me ame. Significa que ele quer ficar com desejo carnal nela. Então, se eu deixar e se ele me contar, eu não considero traição. Agora, se ele mentir e eu não deixar, muito provavelmente vai virar uma outra coisa. Eu acho que a traição não se induz a pessoa a mentir. Por exemplo, eu gosto, eu sou uma pessoa que adoro ter amigos. E eu não vou deixar de ter os meus amigos porque a pessoa que eu estou não gosta. Se ele me proibir de ter os meus amigos, se ele deixar, vamos lá, se ele deixar de ter os meus amigos, nós vamos ser todos amigos e a amizade não vai passar disso. Se ele me proibir de ter aquela amizade, eu vou ter aquela amizade escondida dele. E aí, aquela amizade vai ficar induzida a virar uma outra coisa. Então, é do que quem quer. Na minha cabeça, não existe traição. Existe desejo sexual a partir do homem e aí vai da mulher querer aceitá-la ou não. É um assunto muito complexo e eu ficaria aqui falando a noite inteira. Então, vou passar para a próxima pergunta. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um dia a gente faz um chat só de traição porque ela adora falar disso. Mais traída que eu, impossível. O que eu já tomei de corno nessa vida, só Jesus. Só Jesus. Eu vou ter uma lista lá para perguntar na hora que eu chegar no seu E.K., o que eu fiz? O que me aconteceu? Então, é um assunto que rende. Lá vem o verdinho de novo porque eu não consigo ler esse verdinho. Só cega, vocês não me mandam. É outra coisa, gente. Tira esse verdinho dessa letra aí que está difícil. Maíra, quais são os projetos para 2012? Então, tem um programa de TV que vai começar logo no início de 2012. Muito legal. Um programa muito bacana com conteúdo muito interessante que eu vou começar logo em janeiro e espero que vocês gostem e vou continuar com todas as minhas outras coisas. Fora essa de apresentadora, a minha carreira de modelo, vai tudo continuar igual. meu filho vai morar comigo na minha casa, então também é uma coisa que muda bastante, mas eu acho assim de mais interessante, Fora, meu filho, que é a prioridade, vai ser esse programa que vai começar em janeiro que vocês vão gostar muito. É um programa de um conteúdo bem bacana, bem legal. e a moderadora está me falando, Maíra, para eu responder a pergunta e a última e infelizmente ela está me falando aqui que acabou, infelizmente. Bom, qual é o maior, meu maior sonho e se eu já realizei? Então, eu vou responder a última pergunta que é do Guizinho e aí a moderadora está falando que acabou. Bom, Guizinho, meu maior sonho é ser feliz e fazer o meu filho que é a pessoa mais importante da minha vida feliz. Se Deus viesse agora na minha frente e falasse você só tem um, eu vou falar me mata agora, mas faz o meu filho feliz. Meu filho sempre vai ter prioridade na minha vida, não importa o que eu preciso fazer, o que vai acontecer comigo, vai ser ele. Agora, se eu tiver mais direitos a sonhos, eu quero ser feliz, eu queria muito ser reconhecida como o meu trabalho, que eu sou apresentadora, que eu me realizo e ter o carinho de vocês, isso para mim já é o suficiente. Muito obrigada, eu adorei estar aqui conversando com vocês, vocês são muito fofos, muito queridos, obrigada mesmo de coração e me sigam lá no Twitter, Maíra Cardi com Y e obrigada mesmo. Espero ter esclarecido todas as dúvidas.